Não é normal que um sujeito português que sai de Guimarães, um garoto português, chegue a Madrid e torne-se amigo de tudo quanto é pessoa importante em Madrid. Era uma pessoa muito forte e muito doce ao mesmo tempo. Eu chamo-me Ana e não sou de Guimarães. Vive em casa da Dona Isabel, uma dama do tempo antigo, como Novaes, um senhor do tempo antigo. O Novaes Teixeira, que era um bocadinho o padrinho daquela situação toda, daquela gente toda. Tristeza não tem fim, felicidade sim. O Salazar não quis cá, como não quis tantos, os maiores. O país ficou mais sombrio, mais estreito, mais pequenino. Ao voltar à sua terra, foi como se retirassem as portas da prisão. Ele estava preso. Todos os que falam dele fazem o sorriso. Foi uma pessoa encantadora da conversa. Conversa deliciosa. Eu sei lembro a memória da nossa amizade. Um ceriso para Novaes.